Bom dia galera, beleza então, vamos que vamos pelas estradas do Brasil Aqui no sul da Bahia galera Nós estamos nessa floresta tropical Aqui no sul da Bahia Nessa manhã de sexta-feira galera Muita neblina aqui Vamos fazer o carregamento com o xingresso do macaço Vamos lá Vamos lá Tem uma chuvinha Tem uma neblina aqui Vamos lá 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 BR-101 km 314 galera É a noite toda de madeira Vamos lá 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 B domingo Vamos lá para a galera A CIDADE NO BRASIL Muita neblinha ainda na pista, né? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É o famoso cara de tatu Já viu tatu? Tatu caminha dentro Esse é o famoso cara de tatu Esse caminhão, galera Não perdeu a origem não É o cara de tatu É o tatu Uma rocha muito grande lá na frente, galera Bonita, né? A gigante, aquela rocha, aquela pedra A CIDADE NO BRASIL Estamos aqui no povoado Morenda Imposto Morenda, galera Daqui a pouco A bachada vai almoçar aqui, viu? A moça vai aqui Pegar umas cacharotas aí Da banana maçã A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa tarde A barriga d'água aí na frente, galera A barriga d'água Vai devagarzinho, vai longe O chão vai pesado aí A barriga d'água 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 d'água Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.